Duda, seu primeiro carnaval depois de Santinha. O que mudou do carnaval passado pra cá? Muita coisa. Esse ano eu tô mais animada. Acho que por tudo também. E Santinha tem feito muito amor pra ele, tem passado muito amor pra ele. Eu tô muito feliz de receber esse amor de vocês todos e de ouvir o feedback de vocês, sobre os seus agentes da novela. O carnaval pra cá, o passado pra ele, acho que foi isso que mudou. O público, as pessoas, eu tenho falado com bastante gente, eu tenho tirado bastante foto, tô bem feliz, tô bem feliz. E amanhã você desfila, né? Vai ser a primeira vez que você vai desfilar? Como vai ser a sua participação? Primeira vez, primeira vez. Eu vou no chão pra ver como é que é, pra sentir isso ainda. Eu nunca desfilei. Tô com minha família, minha prima vai comigo. Minha família é português desde sempre. Só da Vila da Penha, portela ali de Madureira, em Perruzinha. Tô muito feliz, emocionada com esse momento. Tô louca pra eu chegar amanhã ansiosa. E vambora. Parece que vem no chão, mas tem alguma fantasia? Como vai ser? Não, não. Vou com a diretoria, com a minha prima, dando tchauzinho, cantando. E como surgiu o convite? Foi você que falou, pessoal, quero desfilar. Como é que foi isso? Foi minha prima, a Ju de Nietzsche. Ela queria muito que eu desfilarse com ela. Eu fiquei ainda titubeando como não sabia se queria, mas queria muito. Tava meio tímida de ir, não sabia como funcionava. E minha prima me encorajou. Ela vai estar lá, assim, na minha mão. Então, a gente faz isso aí. Ah, sempre a fechar. A gente pode te esperar em próximos desfiles, nos próximos anos, junto com a fantasiada, como música, quem sabe uma rainha de bateria? Acho que pode, acho que pode. Quem sabe um dia, não sei. Mas talvez um dia a gente desfile. É lindo demais. Tem esse desejo? Acho que tem. Eu sou um pouco tímida ainda pra isso. Mas depois a pessoa das atividades, uma hora chega.